Aí galera, cheguei aqui na Full Power pra conhecer a F100 do Edu, essa caminhonete aqui que eu acompanho o projeto dela desde o início, mas eu ainda não tinha oportunidade de conhecer ela pessoalmente. A última vez que eu vim na Full Power, inclusive, que foi a primeira vez, eu tinha vindo pra ver ela, só que ela ainda tava fazendo umas modificações no chassi e tal, tava dando, tava fazendo alguns ajustes. E essa caminhonete aqui pessoal, é uma F150 de sexta geração, eu fui lá visitar a F150 1984 lá na Brunelli, aquela é uma da sétima geração, tá? E só pra vocês terem uma ideia mais ou menos da linha do tempo, no Brasil a nossa F100 é de quinta, aí pulou a sexta, pulou a sétima, pulou essa e aquela vermelha e depois veio a F1000 mesmo como a gente conhece, que é o modelo da nossa. E naquele vídeo eu falei pra vocês que eu não lembrava certinho qual que era a diferença de bump e denteside, na hora lá tinha me dado um branco. E aí o Edu já me explicou, as F100 que a gente teve, elas são bumpside, que o vinco ele é externo, né? Essas daqui não, essas já são denteside, que o vinco, ele é um vinco mais pra dentro. Essa caminhonete aqui, como eu falei pra vocês, ela não vem pro Brasil, ela é americana, né? Então ela tá com motor V8, tá com várias modificações bem legais, eu vou mostrar ela aqui em detalhes pra vocês. Antes, deixa o like aí no vídeo, dá essa força pra gente, a nossa meta pra 2022 é chegar nos 500 mil inscritos. Então deixa o like, se inscreve, comenta aí e não se esqueçam que vocês têm até dia 28 de janeiro, tá? Pra conseguir concorrer a Maroc V6 Cabine Simples. Acesse nosso site, compra qualquer produto, exceto chaveiros e adesivos. Cada produto da direita é um cupom pra concorrer a caminhonete. Pessoal, reta final, aproveita. Edu, bom! Beleza, que bem-vindos aí, beleza rapaziada? Como estamos? Obrigado pela visita mais uma vez aí. Tamo junto, cara. E eu tava louco pra conhecer essa caminhonete. Eu curti muito o estilo dela, inclusive me inspirou também no estilo americano que o pessoal coloca rodão. mais o pneu lameiro. Pra eu fazer isso na nossa, eu vou ter que até dar uma erguidinha um pouco maior nela. Mas vamos começar no geral, Edu. O que você já fez nesse projeto e o que ainda vai ser feito? Esse carro, começar pela história dele, eu trabalhei com o antigo dono dela nos anos 90. Eu vou fazer 50 anos já, já. Você vai fazer 50 anos, cara? 50 anos, né? Mas você tá no formal, hein, pai? Eu sou de 1974. Tem um amigo que falou assim, fez o rodinho certinho durante... Rodei no asfalto, né? Rodei no asfalto bom, hein? E eu conheço esse carro desde 95. E esse carro, por incrível que pareça, ele era... Também como eu sou velho, eu conheço, tem uma companhia aérea americana chamada Panan. E a Panan operava no Brasil antes dela falir. E essa picape era uma picape que ficava no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Tem muita Ford americana no aeroporto, até hoje, né? Até hoje, você vê. E nos aeroportos, antigamente, você não tinha que nem o finger, né? Que você embarca no avião pelo finger, o avião encosta no finger. Antigamente, você subia de escada no avião. Você ia de busão até onde o avião tava parado no pátio. E você subia numa escada. E a escada sempre tava numa picape, ou num caminhão. Então, essa picape servia de escada que encostava no avião, você subia e descia dele. Lá em Campo Grande ainda é escada. É isso aí, é isso aí, é isso aí. E o José Silveira, que foi um patrão meu na época que eu trabalhei na revista Oficina Mecânica das Duas Rodas, ele comprou esse carro da massa falida da Panan. Ele comprou em 95 ou 96, se eu não me engano. Não, não, ele comprou em 92 antes de eu trabalhar com ele. Eu conheci esse carro lá trabalhando com ele entre 95 e 96. Ela originalmente, quando ele comprou, tinha um V8 gasolina, um V8 289, com câmbio automático de três marchas. Ele gostava de fazer muita modificação nos carros dele, ele não tinha nada original, bem na pegada que eu gosto também. Então, ele pegou e já jogou fora o V8 gasolina, ele colocou o V8 gasolina dele num landau, alguma coisa que ele tinha lá, e jogou um V8 diesel, que é um Detroit diesel, na verdade, que é da linha Chevrolet 6.2, aumentado pra 6.5, e meteu um câmbio de cinco marchas manual. Eu vou abrir aqui pra vocês. Que legal que manteve o V8 nela, né? Essa frente de alumínio é do carro, essa frente é do caralho, é uma puta peça gigante. É difícil de importar, é uma peça que custa caro lá nos Estados Unidos, e tá bem conservada. A gente pegou esse carro bem fodido em Tatuí, no interior de São Paulo, tava fodida de suspensão, de freio, não tinha esse estilo, era bem baixinha, era careta. Eu vou ver se eu te mando umas fotos e você coloca no vídeo. Beleza. É, e vocês podem ver, pessoal, que é parecida com a frente da F100, só que com esse detalhe. Aí tem uma também que as setas ficam embaixo. E aí, como você falou bem, né, o dente-side é baixo relevo, e o bump-side é alto relevo. Tem duas baterias, pra virar o V8, que é pesado o diesel. A gente fez uma entrada de... A gente já chegou a montar biturbo nesse carro aqui, mas começou a dar muito vazamento de óleo, a gente não fez intercooler, nada. A gente tirou, tá dando uma revisada em tudo. Ela tá funcionando muito bem, aspirada agora de novo, a gente revisou, não tá sem vazamento, mas quer turbinar de novo. Ah, pode ser, talvez colocar um turbo só, ela fuma bastante, né? Então, colocar um turbinho pode ser que dá uma melhorada na fumacê. Ela era azul? Então, a Pan Am é branca e azul. A companhia era branca e a blusa. branca e azul. Mas desde quando o Josias comprou, ele já comprou ela toda branca, toda fodida. Ele nunca cuidou dela, ele deixou sempre assim. E o Josias faleceu agora em dezembro. Então, como foi um cara que me ensinou muita coisa, eu comprei esse carro dele, ele ficou de 92 até 2020 com esse carro. Trinta anos que eu falei. Trinta anos, pode ver. Esse carro aqui, vou te falar que... Não dá pra... Nunca vou vender, mas pelo carinho que eu tinha pelo cara, como eu achei esse carro dele, ele nunca queria vender nem a pau. Ele falou, ó, vou vender o carro. Se você quiser, eu vendo pra você. Eu fui lá e busquei tatu. Então, esse aqui tem valor sentimental. Que massa, cara. Pois é. Caralho, o que que fez? É levinho, Capoe? Tem que bater. Tem que bater. A gente colocou roda 20 com pneu 37. É bastante pneu. Pega um pouquinho aqui na frente do paralama, a gente já deu umas marteladas. A gente colocou o para-choque um pouquinho mais pra dentro, Toninho Simões, meu sogro. Jogou o para-choque um pouquinho pra dentro. A gente deu uma fechadinha nele. Pintamos as grades de preto, trocamos os faróis desde a época do Josias. Vocês vão ver nas fotos antes e depois aí. Suspensão e lift. Tudo feito na Impacto Especiais. Então tem uns... É bodylift, né? Que vocês viram. Com bodylift, mas fizemos suspensão também. Subimos na suspensão também. A gente mexeu bastante... Quantas polegadas que dá? Deu umas 4 polegadas de body. De body é um pouco menos de 4. Cada polegada, 2,54. Aqui deve ter dado umas 3 polegadas de body. E mais um pouco aqui embaixo. Tem bastante adaptação. Vocês olhar aqui. Se você olhar aqui, essa peça aqui não existe no chassi. Então a gente fez tudo isso aqui pra botar tudo pra baixo e subir o resto também. Então a fixação aqui. Então tem isso aqui e mais ali em cima. Bacana, cara. Tem bastante trampo. É, imagina, aqui ficava o escape. Quando ela tava bem dura, a gente abriu os buracos aqui dela pra fazer uma graça jogar aqui. Sujava inteira, cara. Muita fumaça. Não, a sujeira foda. A fumaça entrava muito na cabine. Enchia o saco. Era legal de ver, mas ruim de andar. Era legal de ver, mas era ruim de andar. Não tinha tampa, veio sem tampa. Aí o Josias comprou essa tampa pela internet, mas nunca instalou. O pessoal da Chassis Force instalou. Um negócio que era legal antes, a slaca antes de ser Mercosul, era Estados Unidos da América, 1,974. Ah, que massa. Agora que mudou, fodeu. Perdemos o nome, troca pelo jogo. Ah, é verdade. Eu não falei isso. Essa aqui é uma 1974, pessoal. E você vê que a lanterna dela ela dá uma engordada nesse ano, né? A outra é mais fininha. Ela é idêntica, só que é um pouco mais grossa, né? E aí vocês embutiram também. Fizemos o pará, só que embutido, o engatezão. Fizemos essa tampa. Fizemos o assoalho da Kassama tava fudido pra caralho. Não tinha como não refazer. Não refazer. Então, pra carregar a moto, carregar as coisas que a gente carrega, aí nos meia-lilha da FU, teve que fazer essa parada. O engate tudo funciona, tudo tesão. Tem o engate aqui dentro, se eu colocar, colocar o pino. Massa demais. Vamos conhecer ali a interna, pessoal? A maçaneta dela já é a maçaneta... É, a maçaneta que deu o rei. É, é porque eu vi, não é de apertar. Ah, o interior você já fez. Ficou bacana, hein, cara? A tapissaria alemão. Olha que bonito. A gente fez esse interior inteiro. O interior tava fudido. O interior tinha um tecido de escorte, era uma merda. Ó, teto preto. Ficou chique, hein, cara? A gente fez tudo. A gente fez teto. E é difícil o pessoal conseguir fazer essas peças aqui. Ah, revestiu. Revestiu, revestiu. É difícil fazer essas peças no teto preto. E ficou bonita a combinação de marrom com preto. A gente tinha pensado em fazer um vermelhão, fazer vermelho interno e branco por fora, bem americano também. Mas aí eu falei, ah, vamos fazer um, dois tons aí, fazer um negócio mais discreto. E aí fizemos o trampo da tapissaria alemão, ficou do caralho. Ó, que bonito, pessoal. Couro por todo canto, ó. Ó, que legal esse detalhe. É isso que eu tô olhando. Parece ser um tecido, mas... Parece ser um tecido também, mas não. Isso é um plástico original. Cara, que caminhonete de joia. Ô, Edu, vamos dar uma volta? Bora. Você vai dirigindo? Vou. Na boleia aqui da F100. Fechar direito. Vamos ver se eu dou pé aqui, Edu, porque eu não sou dos maiores, mas eu dou. Primeira pra cima? Primeira pra cima, pode sair em segundinhas, ou vai sair na manhã. Vamos ver. Só soltar o pé de lembrança que ela já... Cara, o barulho dela... A gente deixou bem discreto, bem quietinho, né? E ela é bem diesel das antigas, assim. É de 500 a 1.000 RPM, troca de margem, não adianta esticar que não acontece nada. É uma merda, é manca pra caralho. Mas tem força. Vou pra esquerda ou pra direita? Pode ser a direita. Olha uma Discovery 2. Raridade, hein? Cara, mas o barulho dela é muito bom de ouvir. É que a minha não tem barulho nenhum. Eu ainda vou mexer. Eu não gosto de caralho, sem barulho eu não cujo, né? Tem que ter o barulhinho. Então o direito de novo. E é o que você falou, ela é bem mais larga que as F100 mesmo. É larga, é larga. Pra entrar em shopping, supermercado, é foda. Aqui em São Paulo, pelo menos. Aqui de E-Negro, vamos pegar Vinedinho, que é mais suavão. É caminhão, né, meu? É caminhão. Cara, mas eu vou te falar. A gente ergue carro, fica mais complicado de andar, não fica tão bom quanto a original. Mas eu não consigo ver graça em andar na caminhonete original. A nossa era muito mais gostosa de andar quando ela era originalzinha. Só que eu não tinha o tesão que eu tenho de andar nela agora, que ela tá super brocha. Isso aqui é que a gente viaja tipo a quentinha, 90 por hora, 100 por hora, é suavão. Ela tem a quinta drive? Tem. E a gente sente o peso dela, né? É. O tempo todo. É ruim de frear, tá ligado? É um carro. Se tiver que juntar no freio de uma emergência, tá fudido. Esse pneu não para, o freio não para. É tudo desgraçado. É do jeito que a gente gosta ainda. É, é tesão. Raizona mesmo. A galera na rua fica em choque, a galera gosta pra caralho. Os caras falam, puta que tesão, esse visual todo fudido. Tem gente que fala, pô, tem que pintar. Eu falo, eu não vou pintar nunca. Eu acho que o tesão é assim, zoada. É, eu até a hora que eu cheguei, eu tava olhando pra ver se você tinha feito ela pra CDG. Ela tá assim, velho. É assim, é. Mal cuidada. Ficou largada. Porque ficava no aeroporto no tempo. O Josias largava ela no tempo também. E São Paulo é difícil ver, né? Eu postei um vídeo no nosso canal, um amigo aqui de São Paulo. Ele tem duas F1000 Long Bad. Tá tesão, hein? Tá altíssima também. Uma meio beijinha, meio beijinha, nossa, é maravilhosa. Ele já veio aí na fuga. Já veio, o Bernardo. Já. Gente, fina pra caralho, cara. A picape dele é linda. É linda. E aí eu gravei, ela... O que eu perguntei pra ele foi isso. Como que é ter uma caminhonete dessa em São Paulo? Porque aqui todo mundo quer ter o menor carro possível. E aí a gente aparece com esses caminhões. Vai me falando onde que eu tenho que ir pra voltar, coisa. Correto até o pontilhante, volta. Você que me fala o tamanho do rolê que você quer dar. Ah, não? Beleza, então. Mas eu vou fazer um rolêzinho, nós vamos até ali e voltar, mano. Capitão. E aí... Aí a gente passou no túnel com ela, ela tá com o escape aberto, tá... Tá muito joia. Isso aqui não é carro pra fazer esporro, não é carro pra acelerar, é carro que a gente usa nos nossos eventos. Então, tem meia milha full power na baseira de Santos, a gente enche de cone, de barraca, de tenda, é carro de trampo aqui. E todo mundo pega, todo mundo dirige. Apesar de ser grandona, é um carro fácil de dirigir, não tem segredo nenhum, não pode acusar. porque se quiser dar 140, 150 vai dar merda, não vai frear. Então, aí calma, ó, vai do ponto A ao B sem estresse, mas tem que ir consciente, leva peso pra caralho. E eu gosto de andar nela, meus filhos amam andar nela também. E é um carro todo fodido do jeito que tá, você não se preocupa se vai bater a porta, se alguém vai bater a porta, meus filhos andam em cima do capô, andam no teto, andam de chuteira, andam descalço, andam de qualquer jeito. É legal, aí não precisa ter dó. É isso. Eu tô vendo que o velocímetro, o odômetro dela aqui, tá marcando 8 mil milhas, provavelmente. Ah não, mas isso aí tá tudo bagunçado. Não, era isso que eu ia perguntar, porque não dá muito pra confiar, mas carro de aeroporto não anda tanto, né? Não, mas carro... Pensei, será que tem 8 mil milhas? O motor todo não. Com a suspensão, por exemplo, de carro é tudo zero, freio a gente fez praticamente tudo do zero. O motor, o Josias fez antes de... antes de começar a andar, fizeram tudo do zero, diz euzão, aumentaram pra 6.5, então, os pneus fazem barulho, né? É. Eu vou te apresentar o Jean da Line X, ou você já conhece. Conheço. Não, não tem intimidade, cara, mas eu conheço mais a Line X do que ele. Ele tem a representação da Line X aqui, e a nossa F1000 a gente fez Line X na Caçamba Nela. Ficou linda, cara. Dá um aspecto moderno nela, bem da hora. Pode me pegar na direita aqui. Nós vamos passar, vamos entrar pelo meio do pontilhão e fazer a alça dele. Aqui é o salão do automóvel. Ali é? Do São Paulo Expo. Ah, que massa. E agora não vai ser mais em barracão, né? Vai ser no... Vai ser no autódromo. Acho que vai ser... Pode ir aqui, pode ir aqui, não, fica aqui, fica aqui. Fica aqui. Eles estão falando que vamos fazer um evento no autódromo de Interlagos. É. Nós vamos fazer um full power também no autódromo de Interlagos de 6 a 10 de julho. Vocês estão convidados, vai montar um espaço BFMS lá. Bora. Estou pronto, entro aqui? É, agora entra aqui. Vamos fazer a curvinha fechada e vamos subir o pontilhão, passar em frente o São Paulo Expo e voltar. E esse evento que vai ter em junho é qual? Em julho é um evento da full power de experiência no autódromo, vai ter off-road, on-road. É um evento de test drive de carro. Aham. De montadora. De montadora. Montadora. Da hora, cara. Vou aparecer aí. Venha, venha. Todo mês eu estou aqui. Vamos fazer uma área BFMS, fazer uma área picapeira lá. Bora, vamos mexer. Agora vamos fazer a bola ali, passar em frente ao Expo e descer. Quando não tem... Quando não tem salão do automóvel, o que que faz aqui? Não, tem evento aí, é que agora, por causa de pandemia, tudo diminuiu, mas tem evento aí, tinha todo mês vários, né? Formatura. Não, não é nem formatura, é muito grande para ter formatura, mas tem evento de barco, evento de máquina agrícola, evento de boi, evento de moto, evento de carro, encontro, evento de economia, evento de estudante, Ah, da hora. Come com, que é aquele evento de quem gosta de... Ah, come com, tá ligado. A direita aqui. A direita. Cara, eu achei ela deliciosa de andar. Desão, né? Impressionante, não, carro. Deliciosa de andar. 24, não tem um vazamento. A gente trocou caixa de direção, trocou caixa de direção da F250. Aham. Estava zoada a caixa de direção. Muito joia, cara. É um tesão andar na RAN zero quilômetro, é um tesão andar de silveirado zero. É que isso aqui é outro, é outro, outro, outro estilo, até o trabalho pra dirigir, é o negócio que tá meio, não, de chance é que você viajar 180, NASRAM, nessas porra 200, como é que vai? Puta luxo, ar-condicionado, caralho, aqui. Só não pode pegar radar. É, porque ela é CNH. Ela é caminhão? Não, é tudo na velocidade mais baixa, né? Se você anda 130 com ela, já tá 50 assim. É, é isso aí. Pode pegar na última pista ali. Essa região de São Paulo aqui, a gente tá, a gente tá perto da onde? Além do salão do automóvel, pra eu ter uma ideia. É o aeroporto de Ponguense. Não, perto do aeroporto, é verdade. Eu fui gravar ali em Moema, na Larte, e os aviões vinham na nossa cabeça aqui. Lá é bem pertinho. Nós estamos pertinho de Moema, pertinho do aeroporto de Ponguense, perto do Museu do Ipiranga, perto do SPX. Aqui nessa vinda, você vai pra São Caetano, vai pra GM, lá você tem que pegar uma S10C71, você vai reto aqui, você chega em São Caetano do Sul. aqui se for reto direto, você vai pro Museu do Ipiranga, e vai pra Via Dutra, vai pra Ayrton Senna, Carvalho Pinto, aqui a gente vai pra praia. Aqui se for tirar, no sentido contrário, vai pra Guarujá, Retorno Sul, Retorno Norte. Cara, eu venho direto pra cá, e parece que eu nunca sei onde eu tô. Tirando a bolha ali, da onde eu ando, Você fica hospedado aonde? Eu fico ali, em Santa Cecília. Sim, perto do Mackenzie ali. É. Tem uma pizzaria boa, chamada Dona Viridiana. É, eu já fui, muito boa. É, mas caralho. E ali... Eu chego nos lugares. É a Praça de Lagunha, ali já foi na Praça de Lagunha. Eu já fui ali no Bar da Praça, que é bom também. Mas cara, é um... É um... É uma cidade que... Eu geralmente, eu pego aqui, porque geralmente a gente sabe, né, aqui pra tal lado, a gente vai pra tal lugar, pra tal lado, a gente vai pra tal lugar. Aqui, cara, eu viro uma rua, eu já tô num labirinto. Eu simplesmente não sei nada. Tem que nascer aqui, pra entender como que... Pra onde que vai os lugares. Muito louco, vocês gravam com a câmera assim, na frente do olho, assim, é engraçado. Os caras devem olhar pra cara ali, que que esse cara tem na cara? É, eu coloco um extensor aqui, ó, pra também ela não ficar na minha cara, eu não consegui ver. Desse jeito eu consigo ver, é tipo o nariz, entendeu? Eu meio que ignoro a presença da GoPro. E o rolê fica bom assim? Fica bom. Pega bem um POV, assim. Tá bom. Ó, tamo andando na F-150 em horário de pico, hein? Aqui é... Que horas são? 5h30, quase 6h. São 15h para 6h. É que agora é da primeira semana do ano, isso aqui fica parado, você quer um saco de andar. Se tivesse dias normais aí, escola funcionando, ia estar uma merda. É, eu já tô achando lotado. Não pode chover ainda, né? Tá vazio, vai. É, choveu de manhã hoje. Se chove, tudo para. Nós vamos pegar essa montatória aqui, esquerda e direita. Beleza. Cara, que da hora, eu achei muito gostoso de andar. Tesão, né? Tesão pra caramba. E tem algum outro projeto de caminhonete que vocês... Porque, cara, você faz projeto 24 horas, né? Cada hora que eu venho aqui, tem um carro de velho. Bom, tamo fazendo uma S10 SS 95. Legal. Sabe aquelas baixinhas americanas? Tamo fazendo uma S10 SS vermelha. Tô começando a montar um Spider 550 amarelinho pra minha mulher. Então, não é de picape. Mas picape agora, tamo conversando com os caras da Ram, do brand mesmo da Ram, pra fazer uma Ram Show Car. Tamo fazendo um Renegade pra eles também. Fizemos o Compass, fizemos o Commander. É, o Compass eu conheci. O Compass, quando eu vim aí, fizemos o Commander, tamo vendo o Renegade de novo aí. Com o motor 1.3 Flex e 4x4, né? Que é o novo. Cara, eu não fui no lançamento. É massa o carro? O Trail não teve o lançamento ainda. Vai ser agora final desse race. É, o pessoal viu o carro. Tem uma galera que viu meio camuflada ainda, né? É, amor. O carro é praticamente o mesmo carro. Facelift, mas agora a versão 4x4 é 1.3 Flex Turbo, né? Que é um motor bem legal. Não tem mais a... O Renegade não vai ter mais o diesel 4x4. É, mas eles inovaram de novo, né? Porque tá todo mundo falando. É, eles inovaram com o diesel. É. É, veio o SUV. Cara, eu fico vendo. Pô, como a Volkswagen... É... É, eu fico vendo. É, vocês são os uns an Hasin. E agora elas vão ver. Car... Esse foi o serviço. Claro que... É, carrizador é mano... É, foi o primeirogerão. É, eu fico vendo. É, você sou o senhor, o senhor, o senhor. É, eu fico vendo... Foi o segundo... O senhor. Foi o segundo... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto